Exatamente. É uma cola. Tu pega, Ana, às vezes quando cai e a gente manipula depois a seringa e tal, vai jogar a seringa fora, umas duas vezes já caiu na minha mão esse material, a sensação que tu tem é de uma cola. Ele parece uma cola, ele chega... Uma gosminha. Uma gosminha. E chega a funcionar como cola mesmo. A gente usava durante o mestrado, lá na PUC, em pacientes fissurados, porque paciente fissurado tem pouca região de onde vir osso, né? Então, a gente coloca um enxerto ósseo em região que praticamente não tem suporte ósseo. Então, a chance de dar errado é muito grande, assim, de perda de enxerto. A gente usava muito isso lá na PUC. Mas é preciso ter a centrífuga também, né? Para centrifugar o sangue ali. O Miguel tem tudo lá, né? É, a gente fez... Que, na verdade, parece uma coisa... Essa é a vantagem de ter filho recém-formado, né? Eu digo recém-formado, na verdade, está formado há oito anos, que fez a faculdade. Recém-formado na especialização. Na especialidade. Depois fez cirurgia geral, depois fez cirurgia plástica. Mas a vantagem é que a gente acaba assim, porque eles vão buscando... A Ana passa por isso também, né, Ana? Que a Ana tem uma filha aqui dentista, né? A gente está fazendo especialização em prótese, é muito bom. A gente acaba se obrigando a estudar, porque, assim, olha, tu estava fazendo mestrado, né? Doutorado, né? E isso te obriga a parte boa disso que a gente se atualiza. Claro. Porque senão tu acaba ficando sempre, ah, mas isso aí eu já sei fazer, a minha rotina é essa. E a medicina e a odontologia, hoje em dia, mudou tanto que se a gente deixar de estudar, ou deixar de ir ao congresso, deixar de se atualizar, acaba fazendo uma medicina e uma odontologia... Não sei se é que eu sou muito beneficiada, porque lá na clínica tem a Gi, que é quase filha, a Karine, a Catherine. A Catherine terminou agora o mestrado de alimento, a Gi está fazendo o doutorado em cirurgia de estômago. Então, assim, eu estou sempre acompanhando as novidades delas também. Então, eu acompanho muitas filhas, eu tenho sido muito beneficiada nisso. Mas, nós vamos precisar ir para um comercialzinho. Você não saia daí, que a Gi já vai mostrar para vocês como é fácil fazer enxerto. Apesar da gente ficar assustada, dizer assim, ah, não, a grande maioria dos pacientes diz assim, ah, você vai ter que fazer enxerto, então deixa. Não deixa de fazer enxerto, porque é muito fácil, a Gi já vai mostrar depois do comercial. A gente já volta. Até eventualmente por câncer, né, Gi, que teve que fazer uma remoção de mandíbula, alguma coisa, e que era a possibilidade de se poder fazer uma restauração disso, né, poder fazer um enxerto ósseo. E para desmistificar um pouco, muita gente, como a Ana falou, disse, ah, vamos fazer um enxerto ósseo, nossa, vou mexer em osso, vamos fazer um enxerto, cirurgia grande. Tu acabou de falar que você faz com anestesia local, né, tranquilo. É bem simples, tu assistiu uma cirurgia lá na clínica de retabilagia, é muito tranquilo. Eu assisti, como eu estava falando, assisti da ex-namorada. Muito bonita, infelizmente, ex-namorada, mas ficou muito bem. Me diz uma coisa, tem como mostrar? E eu operando com ele aqui, ó. Eu estava cuidando, né, mas eu sabia que ia ficar bonito, por isso que eu levei para te fazer. Gente, eu trouxe, a doutora Ana Paula me ajudou a montar, a gente montou umas imagens retiradas de livro, em que aqui aparece, por exemplo, um osso, né, que não tem espessura. Esse paciente perdeu o dente e foi perdendo a espessura do osso. Então, aqui, como a gente colocaria um implante, né, num osso sem espessura? E pode usar a seta do computador, quando quiser mostrar ali na TV. Ah, ótimo. Ah, aqui. Então, ó, o osso não tem espessura e aí o implante acaba ficando fenestrado, ó. Isso não pode acontecer. O implante tem que estar todo ele dentro do osso. Então. Acho que nem suportaria, aquele osso nem suportaria. Exatamente, pode ser fraturada. Aquele implante cai, ele não suporta, não aguenta. Exatamente. Então, a gente tem que dar esse suporte, aqui tá representado, deixa eu ver, aqui acerta. Tá representado em vermelho, ó. A gente coloca esse suporte, né, um enxerto. Aqui a gente tem uma imagem. É um mocinho ali que foi colocado, um pedacinho de osso, tá vendo? Coloca um enxerto, mantém ele fixo por algum tempo, até então ter isso tudo, essa estrutura aqui, se torna uma estrutura só. E aí, pode-se colocar então o implante, ó. Né, tem espessura suficiente pra se colocar um implante. Quanto tempo leva do enxerto ósseo até que se tenha condição de colocar o parafuso? Tem uma média? Eu sei que pra cada paciente é diferente, né? Em torno de seis meses. Em torno de seis meses a gente deve aguardar pra colocar. Então, assim, alguns materiais a gente consegue, o PRP também é um fator que já... Acelera. Acelera, né, a formação de osso novo. Mas a gente tem, assim, como média em torno de seis meses. Se o paciente faz o enxerto ósseo e espera muito tempo, ele tem uma outra reabsorção dessa região? Com certeza. Então, a gente tem que trabalhar dentro de um tempo, né? Se esse paciente fez o enxerto e não inseriu o implante no tempo determinado, esse enxerto vai começar a ser reabsorvido também. Porque o implante, ele funciona como se fosse um dente, mantendo aquele osso que foi enxertado. Que coisa interessante, né? Porque se a gente visse isso há mais tempo atrás, dá a sensação que é uma coisa que não ia segurar. Que era um corpo estranho que ia causar problema. Mas, na verdade, ele vai funcionar exatamente igual ao dente. Exatamente. E não deixa o osso ser absorvido. Mantendo o osso na posição. Isso é importante falar, que as pessoas que perderam os dentes e colocam implantes vão manter tecido ósseo. Então, quer dizer que o paciente vai envelhecer mais devagar, tendo mais osso, né? Com certeza. Porque o implante, ele faz a função das raízes. Então, na verdade, a pessoa que perde o dente lá atrás, se imediatamente colocar o implante, mantém tecido ósseo. Aliás, é uma indicação, né, Gi? A fratura uma raiz, extrai a raiz, já coloca o implante. Na maioria das vezes é assim. Claro que o seu dentista vai ver a situação. Mas, na grande maioria das vezes, fratura uma raiz ou deu causa de perda de um dente, já se extrai, já imediatamente se coloca o implante para que não haja perda óssea. Quer dizer que hoje em dia a recomendação é colocar na mesma hora, então, é? Na grande maioria dos casos. E é bem possível, né? Muitos casos são... É o melhor pós-operatório. É o melhor momento. Porque, claro, depende de como o dente foi perdido, né? Se o dente foi perdido por infecção, enfim, a indicação é menor. Mas, em casos de fratura, dependendo do caso, se extrai o dente e se consegue... Aquele osso que está suportando o dente, com que ele suporte o implante. Então, se consegue manter mais a estrutura óssea, ter uma previsibilidade maior. Quer dizer, já se consegue colocar o dente inteiro ou só, na verdade, o parafuso, só a base? A gente pode... Pode colocar tudo aí? Pode também. Tem... Se fala muito hoje em carga imediata. Com a evolução do design dos implantes, das superfícies dos implantes, agora tratadas, se pode colocar o implante e, no mesmo momento, fazer a prótese... Um provisório ali, né? Um provisório, enfim, que o paciente já está com um dente. Ele já sai colocando carga, mastigando em cima desse implante, né? Então, existe isso, se comprova que é possível dar certo. Claro que o seu dentista vai ver quando é... Indicado. Indicado, porque vai depender da quantidade de osso, da qualidade do osso, do tipo de implante, da superfície do implante. Só uma coisa importante da gente falar, a superfície do implante utilizada hoje é muito importante, né? Porque a superfície pode gerar uma implanta odontite depois. Isso que a gente falava no início de periodontite, que é aquela inflamação em volta da raiz, pode ser causar... pode ter depois perimplantite, que é a inflamação em volta do implante. Então, a pessoa que perdeu os dentes, que tinha inflamação em volta do dente, não tem aquele hábito de higiene. Vai ter, às vezes, na grande maioria das vezes, o mesmo problema com o implante também. Podia mostrar de onde vem os enxertos, né, Gi? Ah, sim. Ah, não. A gente tem... Tem uma sequência aqui, ó, em que a gente mostra a perda, né, óssea. Deixa eu colocar com a seta aqui. Nesse caso, ó, aqui tá a boca do paciente e esse é o seio maxilar. Quem tem sinusite sabe muito bem o que é seio maxilar, né? Que é aquele... onde inflama quando a gente tá com sinusite. Então, com o passar do tempo, ó, essa altura vai sendo perdida e fica praticamente nada de osso, ó. São cavidades que existem no corpo, né? O maxilar, o frontal, pra ressonância, pra aquecimento de ar, que no caso aí, eu tinha te perguntado se poderia gerar continuidade, né? Porque é tão pequena aquela placa óssea ali, que dá a impressão que já perfurou, né? Que já entrou pra dentro do seio. E é muito fácil de haver essa comunicação. Então, a cirurgia, nesses casos que se faz, é o levantamento de seio. Que a gente tem, ó, nesse caso aqui, o seio maxilar tá nessa região aqui. Foi colocado um enxerto ósseo nessa região, né? Que antes era só essa altura aqui. Agora se aumentou a altura. Tudo aquilo que tá envolvido por azulzinho foi o que tu colocaste, né, gente? Exatamente. Essa região aqui é toda a região de enxerto. E aí, então, a gente tem altura pra conseguir colocar um implante. Foi isso que foi feito na sua ex-namorada. E da mesma maneira como se perde o osso na maxila, se perde o osso na mandíbula também. Na mandíbula é um problema porque, assim, ó, aqui passa o nervo dentário inferior, que é muito sensível. Alguns pacientes vão perdendo osso, perdendo osso, perdendo osso, que chegam até perto do nervo dentário inferior. Ah, deve ser fantástico, né? Deve sentir dor o tempo inteiro. Quando tu vai mastigar, nós temos um conhecido que tava assim, ele não podia usar dentadura. E quando ele mastigava... Um conhecido bem próximo. Bem próximo. Quando ele mastigava, ele tocava no nervo dentário inferior. Então, nós colocamos uma protocolo, que na verdade é isso aqui, ó. Que a gente coloca os parafusos. E aí, então, se fixa a prótese. Ao invés de usar uma removível, tá vendo? A prótese é fixada. Ela pode ser tanto protocolo superior quanto inferior. Mas fica fixa. E aí não usa mais aqui as laterais, né? Isso é uma das opções pra quem usa dentadura. Colocar uma protocolo, uma solução maravilhosa. Além do que, dá pra sentir gosto isso aí, né, Ana? Porque a dentadura em si... Olha a diferença, olha a diferença da protocolo pra uma prótese total. A prótese total toma todo o palato, né? A protocolo fica tudo liberadinho, ó. Isso que as próteses totais feitas pela doutora Ana Paula tem o palato transparente. Não são todas que tem o palato transparente. Fica aquele rosão, né? Fica aquele rosa no palato. Mas deve ser horrível, né? O cara colocar alguma coisa na boca e não conseguir sentir o gosto, porque... O palato... O que ele precisa usar é muito difícil. Podendo mudar pro mau protocolo é uma solução maravilhosa, né? Mas podia mostrar de onde vem esse osso? Porque pode usar de vários lugares, ó. Várias regiões. Aqui eu mostro em verde, ó. Da mesma mandíbula. É da mandíbula. Na região... A gente chama região retromolar. É aquela região do siso. Eu digo sempre para os meus pacientes assim, eles me perguntam assim, vai doer? Eu digo, olha, é mais ou menos igual uma cirurgia de siso. Distração de siso. Porque a gente vai operar exatamente aquela região ali do siso, ó. Onde o siso normalmente se encontra. Então, pode ser removido o osso daqui, que não faz falta nenhuma. E é maravilhoso, né? Exatamente. É um osso cortical, um osso perfeito para enxerto. Esse de vai doer é fantástico, né? É óbvio, qualquer cirurgia, qualquer corte, tem uma dor mínima. Mas hoje em dia, com os analgésicos que existem, anti-inflamatórios que existem... Quer dizer, é muito pequeno. É o que eu estava falando. A gente opera o nariz que o pessoal, além de não sentir dor, hoje em dia fica muito pouco roxo. Ah, mas se ficar roxo, se ficar um pouco inchado... Pelo amor de Deus, foi operado um pouquinho. Fizesse uma cirurgia, né? Um pouquinho. Exatamente. É os cuidados. O paciente que vai dizer, ah, doutor, está me doendo um pouco. Eu disse, ah, tu tem a sensação de que foi operada. É, pois é, tu fosse operada. Exatamente, foi operada. Mas assim, ó, a vantagem que tem de tu tirar o próprio osso do paciente, não correr risco de, por exemplo... Existem outras técnicas, mas tu poder pegar o teu próprio osso, que tu sabe que não tem problema, é teu, vai colocar, vai tirar daqui e vai botar aqui no seio. Tu vai ganhar um dente novo, né? Porque a gente sempre fala assim, ah, podia ter a terceira dentição. Vai ter a terceira dentição e vai ser a oportunidade de botar o implante. É uma coisa assim, ó, maravilhosa, né, Gi? É, eu sempre digo, o enxerto autógeno, que é o do próprio paciente, ainda é o padrão ouro. Existem muitas pesquisas, né, tentando encontrar o que substitua. E existem muitos substitutos, mas o padrão ouro é o implante do próprio paciente, o enxerto do próprio paciente. É o que menos causa agressão, né? É seu pra ti mesmo. Exatamente. Então ainda, mesmo com todas as pesquisas na área, ainda é o padrão ouro, que se... pra se usar como enxerto. Outras regiões, que também se pode... Aqui é a mesma região. Outras regiões que também se pode remover é do mento, né, do queixo. Basicamente, de dentro da boca são essas duas regiões. O queixo, o mento do paciente e a região retromolar, lá atrás. Muitas pessoas me perguntam assim, tá, mas doutora, vai ficar um buraco aqui no meu queixo? Não. Não fica porque tem a musculatura, né, que mantém. E esse buraco que a gente faz aqui, essa remoção de cortical, depois ela vai cicatrizar. Aquilo ali vai formar um coágulo, um calo ósseo e vai formar osso novamente. Quer dizer, na verdade, está tirando, é como se fosse um enxerto de pele, né? Não vai ficar sem osso, assim como não ficaria sem pele. Exatamente. Vai tirar uma pequena camada que o osso depois vai se refazer ali, porque é um osso sem problema. Claro. Então, basicamente, são essas duas regiões de dentro da boca que se remove. Mas tem N sítios no nosso corpo em que pode se remover. Mas aí para cirurgias maiores em que a gente precisa de mais enxerto. Por exemplo, a calota craniana. As pessoas arregalam o olho quando a gente fala calota craniana. Mas é uma cirurgia... Maravilhosa, bem tranquila. Pós-operatório, muito bom, assim. Nesses casos, é muito importante dizer, o dentista trabalha acompanhado, né? De um médico. Quem remove o enxerto para a gente é um médico. No caso, um traumatologista, um neurologista. Dependendo da região onde a gente vai acessar. Se usa muito o osso do fêmur também, né? É o ilíaco. O ilíaco. O osso ilíaco, a fíbula, tem osso de costela. Mas assim, para enxertos maiores nesses casos. Para pacientes que perderam muitos dentes. Exatamente. E que já estão há muito tempo com reabsorção. Exatamente. Então, mas assim, para esses enxertos que a gente precisa recolocar alguns dentes em alguma região, a região intrabucal é bem suficiente. Eu acho que não tem motivo, né? Hoje em dia, para o paciente não pensar em fazer um implante dentário. Não tem motivo para passar o desgosto de não ter dente. Porque eu me lembro até de pessoas que a gente conhece que muitas vezes acabam perdendo o contato social e deixando de fazer coisas da profissão até, né? Como alguns que a gente... Ah, eu pude voltar a cantar, pude voltar. Por quê? Porque eventualmente caía a dentadura, né? Ah, é verdade. Isso é terrível. Não tem por que você ter uma qualidade de vida ruim. Uma coisa que eu acho também, Miguel, que a gente tem que passar é que as pessoas busquem um especialista. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu tentei... Chega lá na clínica. Ah, mas eu tentei fazer implante, não deu certo. Eu tentei fazer enxerto, não deu certo. Busque um especialista, procure no CRO. Dá para entrar no CRO, www.cro.com. Vê se aquele... Digita o nome do seu... Profissional. Profissional. Vê se ele é especialista na área. Porque o implante, ele tem tudo para dar certo. O enxerto tem tudo para dar certo quando feito por um profissional da área. E não, como o Miguel sempre fala, não leilou o seu corpo, né? Aqui no Sul, ele tem mania de leiloar o corpo. Fazer onde é mais barato. É uma coisa interessantíssima. E economia é a base da porcaria. A gente tem clínica em parceria com outros colegas. Eu não falo isso para dizer, ah, tá o fulano como é bom. Não, eu opero muita gente em São Paulo e no Rio, pessoas assim, com baixo poder aquisitivo, que juntam, Gisela, durante um bom tempo e para escolher um bom profissional. Eu me lembro assim que, enquanto o Vitor estava fazendo residência, agora eu tenho o Guilherme lá, então a gente opera, eu vou pelo menos uma, duas vezes por mês para São Paulo e Rio para operar. E eu tenho pacientes ali que a gente cobra o justo, para poder atender bem, para ter um padrão de qualidade. E são pacientes assim, empregadas domésticas, porteiros de locais públicos. aqui, eu canso de ver gente na academia que eu frequento, que seria a academia de top da cidade, que o cara quer andar de Porsche, mas ele quer fazer uma, quer que a mulher faça uma prótese de graça. Ele quer fazer uma cirurgia de pálpebra de graça. E daí depois vem te perguntar, ah, mas fulano, eu não gostei do resultado, né? É óbvio que não vai gostar, é o que eu estava falando, está leiloando o corpo. Quer dizer, a coisa mais tranquila de fazer hoje é você ligar para o Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, e perguntar se o profissional é habilitado. Quer dizer, não faça leilão do seu corpo. Ah, eu também adoraria ter uma Ferrari e não pagar nada pela Ferrari. Mas é óbvio que estão me oferecendo uma Ferrari por 10 mil reais, não é uma Ferrari, né? Então, tome cuidado. Faz uma coisa bem feitinha, né? Procure um profissional da área, profissional qualificado, e aí sempre tudo vai dar muito certinho. Você não vai ter problema. E continue sempre conosco, porque a gente adora estar com você, adora a sua audiência. e entre no nosso site, www.com.br, aliás, www.programavivamais.com.br e interaja conosco. E a gente se encontra semana que vem. E a gente se encontra semana que vem. E a gente se encontra uma nova 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 nova. www.com.br, aliás, www.programavivamais.com.br